para galera só aqui com vocês e bem-vindos ao only up o jogo que vai deixar a gente nervoso um jogo para perder paciência para ficar vocês vão entender galera esse jogo é perigoso para você Olha ali, olha ali, galera O negócio é o seguinte A gente tem que subir, galera, o máximo possível Começou bem 10 mil passos Vai, menino Ele tem o... Ele tem como anda devagar, ó Anda devagar, tá? Anda devagar Ele anda devagar Ele anda devagar Ele anda devagar Ei, ei, anda devagar, cara Ó, tá vendo? Ele anda devagar, galera Aí tem uma menina falando aí Com dublagem asquerosa Mas vamos ver pra onde que a gente chega, galera A primeira queda catastrófica Acabou o vídeo Talvez eu faça em live e a gente passa raiva juntos Fechou? Mas aí eu tô avisando já Ó, tem corrida Tem câmera lenta, ó Câmera lenta Mas tá de boa aqui Vambora, galera A gente tá subindo na favela aqui Olha aí Olha aí Ah, ele tá andando devagar Tá de boa, tá de boa Tem que achar o caminho Às vezes Tem vários caminhos pra chegar no lugar, galera É tipo aquele... Aquele cara que andava com um martelo Dentro do... Do... Do negócio De um pote Não lembrou o nome daquele jogo Que eu nunca joguei Porque... Dá agonia Essa aqui dá menos agonia Mas... Vocês vão ver Aproveita e deixa aquele like Só porque você... Ai meu Deus Não quero passar raiva, galera Eu só testei Andei um pouquinho aqui Só pra ver como que era E falei Ah, tem que mostrar pra... Pro pessoal aí Aproveita e deixa aquele like Ó a musiquinha O que é? Quer dizer que a gente avançou bem? Com a musiquinha? Corre Opa Anda Corre Tô confiante, galera Tá até correndo Vocês tão vendo? Speed Sobe M, moleque Oi, 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 oi Fica quieta aí Voz asquerosa Ah, repetir E aprender dos erros, galera Tá bom Quando você cai... Olha aí Onde já tá, galera Maluco Ui Boa Boa, boa, boa Tamo subindo já Subimos bastante, hein Ui, ui, ui E agora o labirinto, galera O labirinto Eu não sei pra onde ir Eu vou por aqui Opa Vamos devagar Vamos pelo meio, galera Vendo de altura Cai Acabou, tá, galera Tô avisando Cai Acabou Vídeo de 5 minutos Vai ser vídeo de 5 minutos Não vai ter mais Ah, meu Deus Caraca E o tempo passa, tá, galera E o tempo passa Ó, tá ficando de dia agora Vai, moleque Sobe E agora, moleque Cai não, cai não Deixa eu olhar pra onde que a gente tá indo Calma É... É por ali, hein, galera Eu acho que é Onde que sobe esse labirinto? Será que eu... Ui, ui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Será que pulando ali Ele segura Na mão de Deus Ele sobe Mas não adianta subir aqui Nesse redondo aqui, não, galera Errei o caminho Me lasquei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por ali não sobe Sobe por aqui mesmo, galera Mas tem que chegar nesse tubo aí Vamos ver Será que ele segura? Segura na mão de Deus Ui, mulher Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai namorar Não sei se vai subir esse labirinto, hein Vamos lá Eu... Verificar se tá tudo certo no vídeo Porque eu não quero gravar um monte de coisa Depois cair, depois não ter... Não! Espera 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 Quem que inventa esse tipo de jogo, hein, galera? Ele vai de lado Vocês estão vendo que ele vai de lado? Ó, ele vai indo do lado A gente tem que retificar Modificar a trajetória dele toda vez Vai devagar Vai, vai, vai com calma Vai com calma Meu Deus do céu A favela lá embaixo Que que é isso? Será que tá levando pra algum lugar Esse tubo aqui? Ou será que a gente se enganou? É... A gente se enganou, galera Tá, se eu pular ali Eu subir... Um, 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 um Aí dá Ah, 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 não Meu coração saiu pela boca, galera Meu Deus do céu Vai, 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 vai Vai que dá Vai que dá, vai que dá, moleque Vai que dá, moleque Não Segura aí, maluco Não quero cair Vídeo tá com quantos minutos? Cinco minutos Vai lá, vai lá Vou tentar pelo menos dez minutos, galera Sem morrer Dez minutos Se eu cair, eu vou ficar muito... Nossa senhora E agora, galera E agora, rapaz? Como que sobe ali, velho? Peraí, galera Se eu pular ali Será que eu consigo segurar Naquele tubo lá? Aí dali A gente sobe aqui E daqui Vai pra aquela plataforma? Tá Se eu cair, já era, hein? Acho que eu vou correr Pular Pelo menos ele vai Bater naquele tubinho lá Porque não tem outro jeito de subir Tô nervoso, galera E ela É o moleque, não Segura, moleque Vocês viram a musiquinha ali? A música me acalmou, galera Aí eu caí e a música me acalmou Não fiquei nervoso Não fiquei nervoso, galera Ai, ficou enchendo o saco Ai, ficou enchendo o saco Ai, tem que repetir As vezes Fica quieto, celular Acho que esse aqui é o caminho, galera Acho que esse aqui Vai devagar, doidão Ui Doidão Doidão, doidão Menino doidão Menino doidão Tu sobe Tu sobe, menino doidão E tu não cai Aí, ó Já estamos Ó, tá vendo aquele negócio ali Que a gente tava naquela hora Preso, galera Será que aquela dali Era pra ir pra lá? Tô nem aí Vou continuar por aqui Ó, vai dar a volta No tubinho aqui embaixo Não foi tão longe assim Pra ficar Pra desistir, galera Não foi tão longe Se fosse tão longe Se fosse muito longe Eu teria desistido Mas aí Tá de boa Tá de boa ainda Vai rolar vídeo ainda Vai vendo, hein Vai vendo Ué Tá entendendo, cara Se eu for por aqui Vai me levar pra lá Pra lá Tá, vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver o que vai dar Isso aí Peguei Do meio Não deu Peguei Da esquerda Da direita Não deu Vamos ver se a gente Peguei a esquerda Aqui Mas tudo é Vai levar pro mesmo lugar Que aquela hora Que a gente tava Galera Ô, meu Deus do céu Tá Vambora Bora, moleque doidão Por aqui tem algum caminho Será que aquele tubo É uma boa? Acho que aquele tubo É melhor, galera Já achei Calma aí Calma aí, hein, galera Calma aí Não, não Não cai Não cai, maluco Doidão Doidão E tu cai Ah, câmera lenta Vai Eu acho que acertei Dessa vez, galera A gente veio por aqui Não, né A gente veio por aqui Não, né, galera Quando eu falei Ó, e tá dando Zig-zag Meu Deus Do céu A gente veio por aqui Sim, cara E pula aí Naquele 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 Lá Hum Agora a gente quer subir Ou seja A gente tem que cair nesse tubo Pra esse tubo subir Naquele tubo Vocês entenderam Entenderam Ui Desgraça Dessa vez Vou full direita Galera Por aqui Vou embora Por aqui Vou embora Que isso, maluco? Direita não tem nada Galera Na direita não tem nada Galera Ou tem Tem, mas aí tem que cair Daquele tubo Que ele vai levar Pra aquele lá Que vai levar Pra aquele lá É Ó Se eu pular assim Ele cai aqui Ah Não Calma aí Sobe aqui Quero cair Naquele tubo Embaixo Então é Aqui Atalho Atalho Hein galera Atalho Tá em cima Ou não tá Não sei se tô em cima Vou cair de novo Tô sentindo Ui Arriscado Mas Acho que valeu Hein Não Última tentativa Peguei do meio Peguei do meio Tô analisando os caminhos É Vocês vão ouvir os sons aí Esquisitos, hein, galera Sobe! Sobe! Eu acho que deu bom, galera Deu bom? Deu bom? Deu bom! Era fácil, eu só sabia pra onde ir, galera Viram? Vamos circulando, circulando Não tem checkpoint não, tá, galera? Acabou, caiu, perdeu E vai lá Pra cima que já vou mostrar pra vocês Oh, meu Deus do céu O problema é que a gente não sabe pra onde ir, galera E agora? Continuar no tubo De qualquer jeito a gente vai ter que ir Parece nada, mas olha ali Ui, meu Deus Vamos, vamos Fica quieta Fica quieta Eu não tô entendendo essa voz aí Enchendo o saco o tempo todo E não tem como tirar, galera E não tem como tirar, tá, galera? Esse aqui é isso que dá pra pular em cima da cama, hein, galera Eu não vou pular, não Eu vou, caminho tradicional Ó, posso até correr aí, ó O trem, o trem O trem O trem, galera Vamos subir o trem Pra que botar a história nessa porcaria, meu parceiro? Eita Pelas malas, galera Pelas malas Eu quero aqui colocar uma historinha nessa porcaria de passar raiva, velho Pelo menos Vai, ele gruda, ele gruda Gruda Uh, telhado 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 Aí depois vai pra onde? Ah Uh Por aqui Teleférico Será pra onde que vai? É, manos Ui, ui Ui Minha nossa Olha onde que a gente tá, galera Tem os tubos, né? Minha nossa Já tô com Não vou olhar pra Não olha pra baixo Não olha pra baixo Deu agonia, não deu? Se você quer ir longe Vai sozinho Se quer ir com um amigo Não sei O que que ele tá falando, cara O que que é isso aqui? O O Buda O que que é isso, galera? Agacha, agacha, agacha O que que é isso, galera? O que que é isso? Great view, favela Segura 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 Uh Não é possível, mano Não é possível Pra onde que a gente tá indo, cara? Ui, 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 ui O que que é isso, galera? Tem que fazer alguma coisa Ou só ficar sentado aqui Igual o idiota Se ele for pra esquerda Ele fica louco, mano O que que é isso, cara? Pra onde que a gente tá indo, mano? Tem algum risco de cair? Ai, meu Deus Não tem como controlar, não Não sei nem pra onde que é Nossa senhora Olha ele, galera Estação de trem Chegada em 15 segundos Ah, eu gostei Gostei do passeio Esse aqui Das favelas lá embaixo, cara Se eu cair Imagina cair daqui, galera Vai fora O cara tá me dando dicas Pra ficar nas favelas, galera E agora? Pra onde que? Nossa É pra subir ali Mas ali não tem nada, cara Que isso? Que isso? Perdido, galera Pra onde que sobe? Nossa, tem cadeira aqui É pra Ir por aqui, né? Eu não cair de novo, hein? Se eu cair de novo agora Acabou, galera Ah, eu volto O negócio lá Ui Ele me assusta Quando ele desequilibra A galera Calma, calma Calma, calma Calma, moleque Calma, moleque Calma, moleque Para chegar na nova Você tem que fazer um passeio E sair da terra Não sei o que o futuro Ele tem que ficar falando O tempo todo Isso me incomoda Isso me... Sobe aí, ô Sobe aí, ô doidão E aí, qual foi, mano? Ele não sobe aqui, galera E aí? Tem que cair no trem? Boa Até agora tá de boa Até agora tá de boa Até agora tá de boa Estamos até correndo, galera E subindo, subindo Vamos subindo Vamos subindo Depois pra onde vai? Nossa Nossa senhora Nossa senhora Pô, não tem risco de cair aqui, né? Não tem muito risco de cair, né? Acho que tem que subir nesse trem aí agora Tem umas fases de boa aqui Tipo, não é igual aquele Do negócio que tu cai Cara do Do balde ali Tempo todo arriscando a sua vida Aqui dá uma chance pra tu respirar Relaxar Mas parece que é muito longe Tu vai até um espaço Eu acho Oh, oh Yeah Quase morri agora, galera Quase deu parada Se tu errar o pulo Ele não pula, galera E já era, filho Toma aí Toma aí Toma aí Não tem nada que vai empurrar nós, não, né? Os barulhos aí Meu pai trabalha aqui como drogador E ele sempre olhou o óleo de combustível Eu estava com medo dele E esperava que um dia Ele não iria voltar de trabalho Ele morreu muito E sempre derrubou minha mãe e eu Mas isso é no passado Você nunca vai conseguir Você nunca vai conseguir Você nunca vai conseguir Você é um bicho Que isso? Que história asquerosa é essa, mano? O pai dele batia nele Bebia pra caramba Batia nele e a mãe dele Que história triste é essa, rapaz? Ih, galera E agora, hein? Sai E agora, hein? Não! Calma, rapaz Boa, deu bom, deu bom, deu bom Agora que vai complicar Nossa, galera Olha lá embaixo Nossa, tem o caminho dos barris aí na direita Não quero nem ver Olha aí os barris Ah, tá Eu vou fazer Eu vou fazer o dos barris Morri, galera Quase morri, cara Não Doidão, cara Entrou na textura E agora é o final do vídeo Não foi Não foi o final do vídeo, galera Sobe aí, cara O que é isso? Tá entrando na textura aí, cara Aí, desenvolvedor Vem essas texturas aqui E agora? E agora, galera? Ai, 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 ai Que isso? No meio do petróleo, não, né? Sobe Ô, moleque doido Sobe na escada, cara Acho que não dá pra subir, né? Então, é... Então, é... Por onde que é pra subir? Nas casas? Por onde que é, cara? Ah, não, mano Não me recuso a pular ali Me recuso a pular ali Gruda, gruda Pelo amor de Deus Gruda Cheguei Cheguei, galera Sai Tá Vamos voltar praquele cano aí, galera Esse cano aqui Se eu cair de novo, já era, velho Não vou de novo, não Deu bom Deu bom Deu bom Deu cair, não? Ela tá aqui embaixo Bom que não caímos tudo, né, galera Tinha uma ilhazinha ali embaixo de nós E salvou Caraca, cara Fica quieta, moça Cara, só acho que faz parte do nervosismo Pra te deixar com raiva Essa moça Que que é isso, musiquinha? Que é isso? O que que é isso? Tem duas barras aqui, cara Galera Se ele não acertar esse pulo Eu vou morrer Esse jogo vai me matar Eu sou muito velho pra esse tipo de coisas Não dá Não dá Streamer morreu jogando jogo de E agora É isso, galera Talvez eu joguei em live Espero que vocês tenham gostado Dando risada Comigo aqui Tamo junto Aquele abraço E seja feliz Aquele abraço 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 Aquele abraço